Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de arena. Logo em seguida, a gente tá nessa série de vídeos aí, tá? Vai vir vários vídeos bem casuais, vamos dizer assim, tá? Olha só, eu já comprei o cajado nível 30 e já vamos começar a juntar mais AP, pra quê? Porque nós vamos também atualizar o 7, né? Eu preciso aqui atualizar a luva e o meu peito, né? Apesar de ter que pôr mais 8 também e tal, e o bracelete também que a gente vai comprar, né? Tô aqui com o mesmo time do outro que a gente foi upando, né? E o que é interessante galera, é isso aqui ó, a gente vai subir o rank, eu não expliquei direito da outra vez, né? Funciona da seguinte maneira galera, quando acabar a temporada, você vai ganhar a quantidade de imperiais que você está no rank. No meu caso, eu estou ganhando esse aqui. Eu já posso coletar? Mentira. Eu não sabia que eu já podia coletar, olha, que legal, eu pensei que era só quando acabasse, doido. Então tá aí ó, isso aqui eu não sabia, né? Tá roupando aqui agora. Ah, legal, então assim, já pega ali e já coleta quando chega no ouro, né? E agora eu já estou atualmente com 18k, beleza? Eu já vou demandar aqui e a gente vai conversando. Vamos lá. Olha só galera, quando acabar aqui, é aqui ó, em um dia vai voltar o x2, entendeu? No caso aqui agora tá rodando o x3, então eu posso demandar com o Adria e o Mini aí, eu consigo demandar. Quando passar o x2 vai voltar aqui também o retribuição, é isso? Ah, depois vai vir retribuição x2? X2. Não tinha, nunca tinha visto esse daí não, x2 retribuição. Eita, veio a guild de paranoia da roda. DK, puta que pariu, eu vou stunar o DK, viu? Vai. Vou stunar o DK. Vamos ver se eu jogo pelo menos uma pele aí. Quem é o DK? É aquele ali. Vou pegar o Loki aqui, tá? Tá, que abre. Tome o DK, porque senão ele vai atrapalhar o Mini lá. Tem que sair do círculo, sai do círculo, sai do círculo. Tá, nóis. Fica stunado, DK, que eu comprei, eu paguei essa relíquia. Fique aí, stunado, não saia daí não. Rapaz, a relíquia é infinita ali, mano. Calma, tem mais uma pra ti. Não pegou, não pegou. Corre. Ele resistiu. Mais uma. Ah, não, não tá pegando a relíquia nele. Aí, morreu. Ah, não, bicho, eu vou sair desse time, eu só ganho pelos pouco. Esse time... Esse time só ganha pouco. Peraí, peraí, que eu tô com traje PVP. PVE, eu tenho que ir com traje PVP também, hein, porra. Qual é o nosso traje PVP? O calvo? Peraí. Deixa eu ir com calvo aqui. Vixe, eu vou com calvo também. Me arruma 6.500 pra pegar um amuleto de damage de penetração. Que amuleto barato é esse, mano? Pois é. Tem cara de banco. Vambora, vambora, que o vídeo não pode atrasar muito. Não tem nada. Vamos lá, mais uma. Eu não tô bufado, né? Mas vamos assim mesmo. Bufar o Adra primeiro, que aí vai lá pro meio do foda-se. Ah, Terrox? Vou matar logo o Terrox. Terrox não pode, porra, matar. Mata, mata. Vou stunar o Paladino. É, esses caras botam resistir no set. Para de usar resistir. Toma. Ok. Se eu ficar parado ali, eu ganho mais pontos. Olha lá, toda vez eu que ganho menos. Acho que é porque o meu rank é maior, pô. Que o de vocês. É. O Visconde... O Visconde nem perdeu, nem ganhou. Olha lá. Ficou com zero. O Visconde nem perdeu. The Roxy. Eu troco nele, mano. Coitado dele. Ele não tinha nada. Ficou com nada. Ai, ai. Vamos esperar mais uma aí. Demora o demand, galera. Normal, né? Ainda mais que... Galera já estão donando aí, eu acho. É legal aqui o seguinte também, né? Uma coisa que eu ia falar aqui. Que a gente tava vendo mais cedo. Tipo, você pode esperar... Como tem 15 dias aqui pra pegar todas essas recompensas aqui, né? Você pode esperar o que eu vim. Ah, o meu... Eu só tenho o Dual. Eu gosto de jogar mais o Dual e tal. Aí, quando vier, você... Você manda naquela modalidade específica. No nosso caso, quando for X3 aqui, a gente aproveita, né? Ainda mais os caras que estão aí, ficar lá, ó. Ah, mano. Só esqueminha nessa arena. Vou falar é nada. Vai, vou ficar sem bater. Vou ficar sem bater pra mim ver se eu... Se eu pego menos ponto ainda. Sai, Elemental. Deixa de ser enxerido. Olha lá. Quando eles não batalham, dá menos. Ah, não. É porque a gente tá subindo, né? Não sei. Poxa, o Lua lá, o Emilua ganhou zero. E os outros perderam ponto. Entendi. É, no caso aqui, galera, ó. Tem 600, né? Se eu pegar mais 200, aí eu vou ter o outro rank aqui. Que é o rank... Não tem o nome, né? É a prata cheia aqui. E aí eu já vou ganhar mil de imperiais. Pô, legal. Desse jeito, eu vou comprar meu bracelete. Bacana, hein? Já estão na área. Não tá no Discord, pô? Não, a gente não tá na área, não. Eita, agora é só prata, hein? Só prata, mano. Pera aí, GTM. Depois dessa daqui, não é rompa a área do boss, já. Depois dessa daqui, não é rompa a área do boss. Estonar os eventos. Estonar esse palo aí. Ah, estunei o mago. Fala, a relíquia da partida não pegou. No mago? É. Vou estunar o paladino agora. Deixa eu sobreviver. Pepe Moreno. Tunei. Oi, matei. Matei os dois da meia. Só tem um pala. Nossa, canção do Pepe Moreno. Outro gol da Georgia. Aqui acabou. Cristiano Ronaldo tá... Entrou em campo não, ele? Rapaz. Falável. E eu achava que era só o Brasil que tava ruim. Deixaram o menino no banco, o menino Cris no banco. Não, pô, ele tá jogando. E aí, como é que é? Não morre não? Por isso que ele é prata, né? Morre. É no 2x0 o dano. Foi não, 2x0. Ah, é, o jogo acabou, na verdade. Olha o tanto de ponto que a gente ganhou, porque nós ganhamos dos Pro Prey, né? É. É porque vocês ganharam de prata. Quando vocês estiverem no rank prata, aí vocês vão ganhar menos pontos. Se vocês pegarem prata. Tá certo. Tá certo. Então vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos andando lá pro boy lá. Senão já vai... GTM é muito chato, velho. Porra, GTM. Deixa eu tirar aqui. Eita, porra. Pera. Ixi, agora é prata de novo. Eu vou logo naquele EBD, viu? Vou matar logo naquele. Tá, eu vou stunar o... O Paladino de novo. Se aquele carinha ganhar ali, ele vira... Ei, gostei do nosso trio, viu? Gostei. A gente vai pegar um gás aí depois, quando nós pegar o set de PvP. Segunda-feira muda, não muda não. Tira, tira. É que tu vai... Morri, mano. O EBD me grudou em mim. Recebeu a cura divina de Deus aí. Só que não foi o bastante. Eita, agora não vai ter canção do Pepe Moreno que salve nós. Ó, a mulher morreu. Os caras tão prata. É... Vamos pro boy, vamos pro boy. Depois a gente vê aí. Não, olha aí. Olha até Rock de novo. Mais uma. Quem é? Quem é o The Rocks? É um Seeker. Tá. Fora. Fora. Vai ver o Maguicho. Vou colocar aqui os Elemental pra conversar com ele. Ver se ele gosta dos Elemental. Ai, calma, Seeker. Caralho, Seeker me bugou, velho. Ele me puxou pra ali. O outro Mago, o Xcao, ele tem 4k de HP. O outro tem 4k de HP, menino. Aí tu fica no X1. Acho que é melhor focar esses... X... Porra, bicho. Se eu jogo a abelha no Xcao, ele tinha morrido. Eu vacilei, porra. Já jogou a gente pro mesmo aí, porra. Eu não... Foi erro meu lá. Eu não contei com a astúcia do Seeker. O... Acho que o de puxar dele e stunar, tá full. Né, Adrien? Na verdade, o invisível dele tá full. Qual é o que deixa stunado, cara? Invisível. É, então foi... Não é essa. Acho que eu vou matar a lua. Aqui, ó. Já achei ele aqui. Aí, lua do cão. Boa. Vem cá. Ah, tu corre. E agora? Agora que tu tá sem a tua lua, hein? Tá um quadrado. Tá um quadrado. A árvore dele tá um quadrado. Porra não, viu? A sua lua... A minha conquista... Ai, 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 caralho. Me mata logo. O Xcao vai ser o primeiro. Caramba, velho. Vacilo. Puxa. Ah, agora que eu vou lá o Xcao. Fico caro, viado. Toma lapada, menino. Ativa, ativa, ativa. Aqui é a propray, mano. Cadê? Já foi? Cadê? Ativa aí. Eu posso ativar aqui? Já foi, ativou já. Já ativou? Beleza. Foi mal. Eu empolguei. Eu me empolguei com... Com a gameplay aqui, tá ligado? Caralho, mano. Caralho, uma lapada. Com essa guild que tá aí, eu não fico com guild ativado. É, toma a linha. Toma a linha. E aí, galera. Ai, caralho. Esses bichos querem me matar. Acho que seria interessante nós ajudar, né? Dan, olha aí de novo. Olha aí de novo a arena. Arena 3. Vou abrir aqui. Porque agora, dessa vez, eu não tô acumulando os baús, né? Tô abrindo todos. Todos. Vamos ver. O primeiro, pergaminho. E o segundo, calma aí. Olha isso aqui, né? Segundo. Porção. Não vem quando eu não tô gravando. Vai vir quando eu tô gravando. Olha só, galera. 70 pontos. Eu pego mais um rankzinho, ó. Chama. E aí, nós já vamos coletar mais uma recompensa. Ah, tá. Recompensa da temporada. Entendi. Então, essa recompensa aqui, ela vai... Recompensa da liga. Será que ela vai acabar amanhã, então? É isso? Não sei. Vamos lá. Mais uma aqui pra nós ganhar, né? Que aqueles dali estão a FK. Só o Sik da The Rocks, não tá? Sik da The Rocks. Joga o Tornada. É tu, né? Porra, mas ele tem 1.400 de dano, velho. O Elemental vê ele e ele tá morto. Nós três caçando ele. E vai, time. Aí, mim. Toma. Assim tá muito fácil. O Dan Rock tá passeando, tá comendo mole, né, Adrian? Tá todo mundo comendo mole. O The Rocks tudo vai ficar aí, ó. Vão trabalhar, vão devagar. Eu tô com 7 PVE, doido. Ai, ai, meu Deus do céu, velho. Que doideira. Arena é uma comédia, na moral, velho. Eu vi aqui que eu não matei monstro de Elite. Tenho que ir lá matar os monstros de Elite. Galera, tá se matando. Acho que nós arrumamos uma BG ali. Caiu o MC agora, galera. Depois dos eventos aqui, ó. Ó o Loki aí no meio. Uma boa oportunidade. Vou te curar. Cacique. Matou Loki, matou Loki. Não acredita aí, não morreu. Eu fui stunar o Cacique ali pra ele não te matar. Mas acho que foi o Xamã que te matou, né? Não sei. Vou o Loki. Vou stunar o Xamã, mim. E a gente fica no Cacique aí. Tenta matar ele. Não tem PVP não, viu? Não? Não, eu vi 3-700, né, gente? PVP. Então, eu vou matar ele, então. Tu enrola o... Ele não tem mesmo, não. Finaliza ele, menino. Boa. Agora a gente mata o Cacique. Nem prestei atenção que eu tava olhando pro Cacique. Eu fico olhando pro pezinho do Cacique, tá ligado? A skill que não deixa stunar. Quando ele tá com aquela skill chata dele lá, eu não stuno. Meu Deus, velho. Eu não morri, cara. Não, você tem apatia em qual... Assim. Mais uma aqui, galera. Bora, mini. É o que, homi? Precisamos da sua cura. Espera, espera. Daqui ele não te buffou. Pega esse daí, então. A porra, o Ada também. O Ada ficou em pé 2 segundos. Eu morri? Ah, morri. Foi engraçado. Todo range. O Adrida deu uma respirada assim, tá ligado? Será que eu morri mesmo? Morri. Tá fora. Mas pelo menos tu matou. Quei lá. Missão cumprida. Ah, eu já ganhei. Olha, eu não tava nem vendo. Que legal, galera. Ah, tá. Ah, não. Peraí. Ganhei, 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 ganhei. Aí é bom que já agora, no caso, pra pegar a prata, só mais 200, né? Vamos lá. Vamos coletar mais uma. Mais mil. Eita, tô ficando rico de imperiais. Saideira. Saideira, saideira, galera. Vamos ter que ganhar agora, hein? Nós não podemos perder a última. Vou dar o CD aqui pra me curar o Adrian Games. Ah, MC, olha. Agora que fui reparar. Esse DK aí, já vai pra glória. Fique brincando com os meus elementais ali, tá, DK? Vamos ver se tu aguenta aí. Não aguenta não, né? Sabia. Sai do meu pé, chulé. Mato o Ranger ali, tá morrendo já. Não dá. Tem 79 papagaio e cachorro aqui. Vamos dormir, todo mundo. Tá todo mundo com sono. Ah, não, velho. Só eu? Só eu? Não tem? Não deu. Droga. O Errand vai morrer. Não, não aceita sair com derrota, não. Vem aí. Bora. É ele de novo? É ele de novo. Não, agora não vai ficar assim, não. Agora eu vou prestar atenção aqui no bagulho. Confiei muito no meu time. Bora, galera. Deu lag aí, foi? Esse Ranger agora, ele vai ver só. Tem o trep dele bem na ponte. Ó lá. Vai lá, Ranger. Conversa com os meus elementais aí. Bora ver se tu... Eita, caramba. O Adler caiu na trep ali. Jago o Angel, pô. Pra eu não morrer. Não tá na barra, pô. Não tenho ele. Não está na barra. Você não tem um fardo, não, Mini? Toma. E aí? Sai do stun. Eu pedi pra colocar no Ava. Pelo menos o cara ia pra luz. A próxima venda é mandar com ele, então. É que eu tô pegando stun. Não, só tô falando. Eu tô ligado, mas são dois. Ai, essa APT tá 2x1 pra nós. Pra eles. 2x0, quer dizer. Não, não. Essa APT, nós não podemos perder pra eles. Tá faltando gameplay. É. Então vamos terminar o vídeo com 3 derrotas. Vamos tentar ganhar essa daqui. Ó, não dá, pô. Pra jogar, ó. Nice aqui. Eita. O chupado ali. Foi pra glória. Não dá não. Os caras são fortes. Ainda não tá no nosso rank. Chegaremos lá. Ele começou a despencar. É bom que o cara passa o rank, coleta a recompensa. Ó lá, ó. Voltou. Ei, não dá pra coletar de novo, não? Dá não. O eu de dá não. Se desse, eu ficava no bronze toda hora. Só matando os outros. Mais uma arena aí, galera. Subimos de rank. Eu fui pro Prato ali e chamei só os bons. Na verdade, os MCs faltou gameplay. Mas é isso aí. Depois nós vamos demandar mais. Dá dicas aí, galera. Valeu, falou. Terminou já. Tá.